Mais um dia comum na Dinamarca, sem muito frio, sem muito frio, estamos sem gorro, sem lu, e mais uma musiquinha na praça. Essa é boa. Tô tocando Lady Gaga, minha. Fala sério. Olha, legalzinho a entrada. Mas vamos lá. Oi, gente. Como que aroundedir? Solo! Haga! 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 O que é isso? O que é isso?